E o estande da TV Itarobá ficou lotado todos os dias da Expo. A animação ficou por conta dos artistas da cidade. Foram milhares de pessoas que conheceram e tiraram fotos com apresentadores da TV. A cada dia uma programação diferente. Domingo foi dia de distribuir algodão doce para a criançada. Quem foi sorteado na promoção Noite do Telespectador pode conversar com os apresentadores da TV num coquetel bem descontraído. Clientes, agências e parceiros também prestigiaram nosso espaço na Expo Londrina.